Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma querida amiga me perguntou quais seriam os livros que eu poderia indicar para o conhecimento do caminho espiritual de Sri Ramakrishna para a Marrança. Há já bastante tempo eu venho falando a respeito de Sri Ramakrishna, indicando a minha condição de inexpressivo, insignificante devoto deste grande santo, para muitos, uma encarnação divina. Para mim, Marcelo, um rosto de Deus, sem dúvida nenhuma. E desde muito tempo as ideias de Sri Ramakrishna estão plantadas no meu coração e se manifestaram muitas vezes até com uma formatação dentro do cristianismo ortodoxo. Eu preciso reconhecer isso, já falei isso algumas vezes, que muitas vezes, quando eu estava conversando com catecúminos, falando sobre coisas, nos reunimos após a liturgia, depois de um café para conversar, durante meia hora, uma hora, duas horas, a cada domingo. E muitas vezes eu usei expressões, parábolas, ensinamentos de Sri Ramakrishna, para ajudá-los a compreender o sumo bom da vida espiritual dentro de um contexto cristão. Por quê? Porque eu estava querendo transformá-los em discípulos de Sri Ramakrishna secretamente, não é? Através da igreja? Não. Porque achava que Sri Ramakrishna era alguém que viveu aquela luz do Evangelho de modo autêntico. Então, seria estúpido desperdiçar aquele manancial. Só que agora, eu posso fazer isso fora do armário. Eu, há muito tempo, sou um devoto de Sri Ramakrishna. Acho que durante muito tempo dentro do armário, inconscientemente, eu estava lá, eu caí, tropecei no cinto, na roupa e fiquei lá. Só que isso não acontece mais, porque eu estou completamente livre para expor a minha admiração, o meu amor, a devoção ao Sri Ramakrishna, Sri Sarada Dev, e por esse caminho tão luminoso. Foi gradativo. Não foi assim, de uma hora para a outra. Pelo contrário, eu conheci o ensinamento de Sri Ramakrishna. Depois, graças muito à influência deles, me interessei em voltar para o cristianismo, que era uma indicação dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, a importância de você se conectar com algo que fosse mais próximo de você. E mais próximo para mim era a cultura cristã. Ingressei na Igreja Ortodoxa e aí, na Igreja Ortodoxa, e aí é importante dizer, não porque alguém tenha me forçado a isso, mas porque a minha leitura era muito sectária e muito necessária de estabelecer fronteiras muito evidentes, eu olhava para o culto a Sri Ramakrishna, a Mãe Divina, a Sônia Vivekananda, como uma espécie de confrontação ao ideário cristão. Eu achava aquilo desrespeitoso, uma paródia de São João Batista, da Virgem Maria e de Cristo, a emunduração do culto ao trio, ao santo trio, no movimento de Ramakrishna. E por isso, embora tivesse grande atração pelos ensinamentos, desadmiração, verdadeiro anelo daquilo, era necessário para mim resistir. E aí eu entendo, por exemplo, muitas pessoas que às vezes, no campo da vida, por serem muito atraídas por algo, se tornam ofensoras daquilo que os atrai. Eu entendo essa psicologia. É assim mesmo, acontece muitas vezes. Não sempre, mas... E eu lembro disso, de ter lutado muito contra esse sentimento de atração pelo caminho de Sri Ramakrishna. Mas quando houve aquele desenlace com a Igreja Ortodoxa, eu me senti cada vez mais liberado para me conectar com esta tradição. E hoje eu posso dizer que estou muito animado em caminhar nesta trilha. Não tenho nenhum contato direto pessoal com a própria ordem, com os suames da ordem, não recebi nenhum tipo de iniciação. Mas no meu intuito, no meu interesse, quando essa situação da pandemia, do coronavírus passar, nós estamos vivendo isso ainda. Nesse momento gravido de agora, um aumento muito grande de casos na cidade em que eu vivo, em todo o país, por causa da Ômicron. Quando essa situação toda passar, ela vai passar em algum momento? Eu pretendo, sim, visitar os ashrams, a ordem Ramakrishna, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo. Conhecer os suames, a comunidade dos devotos e deixar que Deus encaminhe tudo para qual vai ser o nível dessa vinculação. Mas eu digo para vocês que, quando vocês olharem para o que eu estou fazendo, entendam que não tem aqui um dissimulado devoto de Sri Ramakrishna. Tem um explícito devoto de Sri Ramakrishna. Muito aquém, evidentemente, da sua luz. Sou uma pessoa a qual vocês não devem observar nenhum aspecto de admiração e nada disso. Sou uma pessoa muito da mais ou menos. Muito da mais ou menos. Mas, ainda assim, esses vasos pobres podem ter a água que reflete a luz do divino. Essa é a minha esperança. Então, essa amiga perguntava sobre a literatura para conhecer Sri Ramakrishna. Eu vou fazer aqui um apontamento sobre alguns livros que eu acho importantes, mas existem muitos outros. Tá bom? Bom, primeiro eu vou falar do primeiro livrinho que eu li que me despertou o sentimento de interesse por Sri Ramakrishna e pelo seu caminho maravilhoso, que foi O Sermão na Montanha Segundo Vedanta. Já falei desse livro. Este aqui é o meu livro predileto na vida. Tá bom? Aqueles que quiserem ler vão entender que é uma leitura de um Swami da Ordem, Swami Prabhavananda, sobre O Sermão na Montanha. Quando eu li isso pela primeira vez, eu me reconectei com Deus. Então, não sei o que vai ser na vida de vocês, mas na minha vida foi uma chave maravilhosa que abriu uma porta que nunca mais se fechou. Tá bom? Enfim, eu começaria por esse. Começando por esse, nós fomos levados a querer entender quem é Sri Ramakrishna em seus ensinamentos. Então, ao longo do tempo, muitos livros foram feitos sobre isso. Mas a base de tudo é o evangelho de Sri Ramakrishna. Não é? Ou, na verdade, os ditos nectários de Sri Ramakrishna foram traduzidos com o termo o evangelho de Sri Ramakrishna. No Brasil, nós temos uma versão menorzinha, menor, de Swami Abedananda, que foi o primeiro evangelho de Sri Ramakrishna que eu li. E algumas versões não oficiais, assim, não foram publicadas, de traduções do evangelho de Sri Ramakrishna. Eu apresento aqui o evangelho de Sri Ramakrishna em espanhol, que foi publicado publicado na Argentina em três tomos. Vocês estão vendo aqui nossas versões um tanto desgastadas que eu tenho, mas completas da obra O Evangelho de Sri Ramakrishna. O que é o evangelho de Sri Ramakrishna? Basicamente, Sri Ramakrishna sentado conversando com seus discípulos, falando a respeito de todas as questões espirituais num intervalo de quatro anos, registradas taquigraficamente, quase, pelo seu discípulo, um homem casado, um pai de família, chamado Mahendra Gupta, que observou a necessidade de gravar em loco a luz profunda no ensinamento daquele santo. Que nunca pediu para ninguém fazer nada, ninguém fotografar, ninguém filmar, ninguém falar dele. Muito pelo contrário, era muito tímido em relação a isso. Mas entendia que as coisas iam sair como a Mãe Divina quisesse. E o que a Mãe Divina desejou foi que Mahendra Gupta registrasse esse tesouro espiritual inigualável que é o Evangelho de Sri Ramakrishna. Então, tesouro inigualável. Nunca os ensinamentos de um santo tão glorioso foram de modo tão, assim, diretamente registrados, tão fielmente registrados quanto o Evangelho de Sri Ramakrishna. Aqui, quando estava construindo essa frase, pensei em algo que me fez ver. Talvez seja injusto. Existem muitos livros com os ensinamentos de Sri Ramana Maharis, maravilhoso santo, ao qual não haveria problema nenhum dizer em cada nação divina, que também são dessa mesma linha de qualidade. Pessoas diretamente ligadas a Bhagavan, Sri Ramana Maharis, que anotaram seus ensinamentos. Então, o Evangelho de Sri Ramakrishna, assim como os livros autênticos dos discípulos de Sri Ramana Maharis, tem esse lugar especial na literatura espiritual do mundo. Posso falar, inclusive, aqui um dia apenas e tão somente sobre os livros de Sri Ramana Maharis. Mas hoje aqui é sobre a via de Ramakrishna. Ok? Então, o Evangelho de Sri Ramakrishna é importante. Como? Se não tem publicado em português. Tem, assim, um link aqui de PDF, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, que é uma tradução feita em português da professora Leda. Maravilhoso. Esforço. Devocional. Que serve para entrar em contato, inclusive, com uma introdução maravilhosa que não tem de livros em espanhol. Tá bom? Falando de Sri Ramakrishna, então, das pessoas que falaram sobre ele, nós temos o registro de Roman Roland, A Vida de Sri Ramakrishna, que vocês vão perdoar aqui. É um livro em que não tem mais capa. Eu vou encapar-o depois. É um livro muito antigo, de um intelectual ocidental, assim como Max Miller e outros, que se debruçaram sobre a vida daquele santo com o olhar ocidental de eruditos ocidentais e proferiram uma das mais lindas odes a um sábio, a um santo, com uma linguagem comedida de pessoas de mentalidade ocidental. Então, Roman Roland, como sobre Vivekananda, como jovem na arendra, está claramente dizendo, olha, me constrange muito chamar ele de Deus. Então, eu vou ficar aqui na minha apenas contemplando a glória da sua sabedoria. Muito legal de ser isso. Esse livrinho aqui, Vida de Ramakrishna, por Roman Roland, também está em espanhol. mas vocês encontram ele facilmente aqui. Muito legal em português, maravilhoso livro de cabeceira, livro de cabeceira literalmente, quando vocês veem muitas postagens minhas sobre Sri Ramakrishna no Facebook, na comunidade de textos do canal do YouTube e no meu grupo de WhatsApp. O ensinamento espiritual são ditos de Sri Ramakrishna, recolhidos do evangelho de Sri Ramakrishna, por Swami Vidyo Yananda, o grande pregador do movimento verdadeiro de Ramakrishna na América do Sul, que fez esse livro tão legal, que aqui está em português. Flor do Lácio, o quê? Então, procurem, comprem, aqueles que tiverem interesse por esse caminho, é para ler, assim, você pode pegar qualquer página e ler, vai ter um ensinamento maravilhoso sobre um tema importante. Sobre devotos de Ramakrishna que falaram sobre ele, nós temos o Ramakrishna Deus e Homem, também do Swami Vidyo Yananda, que fala justamente de como ele se sente a vontade para transmitir o entendimento do avatar da encarnação divina para cristãos que compreendem Jesus Cristo como a única encarnação divina. Suami Vidyo Yananda escreveu um livro maravilhoso sobre Jesus, o Homem-Deus, e aqui ele faz também um livro sobre Ramakrishna, o Deus-Homem. importante para aqueles que já tiverem lido os outros livros e tiverem já preparados para esse tipo de enfrentamento. Eu sei que é muito difícil, porque para mim foi muito difícil. Quando eu conheci esse Ramakrishna, gostei muito de cara, ele transformou muitas das coisas que eu pensava, mas ainda tinha aquilo. Poxa, mas como que eu vou pensar que existe outra encarnação divina que não Jesus? É um obstáculo mesmo. Para nós, que somos criados no cristianismo, é muito gravado na nossa cabeça que se pensarmos algo assim estamos traindo Jesus. É claro que não, porque Jesus e Ramakrishna são o rosto físico do mesmo ser. Ok? Aquele que mergulha na água como Krishna sai da água como Cristo, dizia ser Ramakrishna. E aquele que foi Rama, aquele que foi Krishna, agora é Ramakrishna, disse ele para a sua nome de Vekanatra. Mas isso é questão de crença. Ninguém precisa acreditar nisso para receber o alimento espiritual desse ensinamento. Ninguém precisa acreditar que Sri Ramakrishna foi Deus para compreender a luz dos seus ensinamentos. Nunca é cobrado isso. E isso é uma maravilha desta via espiritual. Pensamos em Sri Ramakrishna, pensamos no quanto a filosofia de Ramakrishna é feminina, de quanto ela fala da mulher, de quanto ela fala da mãe. E quando pensamos nisso, pensamos em Kali, mas pensamos em Sri Saradadev, a consorte espiritual de Sri Ramakrishna, sua esposa, a mãe divina, a qual eu digo para vocês, durante anos e anos e anos, eu fui educado para sentir uma relação de amor emocional pela Virgem Maria. E aquilo foi introduzido na minha cultura, mas o coração, a mente alcançou, perfeitamente, mas o coração foi tocado pelo amor, pelo aspecto feminino de Deus, quando conheci Sri Saradadev. E aqui existem livros que são importantes para esse entendimento dentro do caminho da Ordem Ramakrishna. Sri Saradadev, a divina cháptica de Sri Ramakrishna, também publicado em espanhol, ok? Que fala justamente sobre esse entendimento de que a manifestação da energia de Deus encarnada, prakriti, podemos ver na figura de Sri Saradadev. devocional, incute um sentimento de fé profundo, mas fala da vida desta mulher tão maravilhosamente simples e divina. E, complementar a ele, necessário, conversaciones de Sri Saradadev, que fala justamente da conversa da mãe divina com os discípulos ao longo do tempo. Livros maravilhosos para aqueles que já foram tocados por esse sentimento de boa vontade com o caminho de Ramakrishna. Para aqueles que nem chegaram a tanto, mas que têm muito interesse pela sabedoria, evidentemente correlacionada a esta via, o anelo fundamental será a soma Vivekananda, aquele grande pensador, aquela grande mente, poderosamente, que trouxe o pensamento do Vedanta para o ocidente e que é o discípulo escolhido por Sri Ramakrishna para semear o pensamento do Vedanta na mente de todos, possibilitando que cristãos, muçulmanos, judeus, pessoas de todos os caminhos possam vivenciar a realização da espiritualidade mesmo sem nunca ter um dia ouvido falar no mão de Ramakrishna. Então, não tem nada de sectarismo, nada de proselitismo, mas de encenimento do caminho, sobretudo do caminho do discernimento. E aqui nós temos a obra de Sri Sri Ramakrishna, os quatro livros sobre os iogas. Dhyan Yoga, o Yoga do discernimento, o Raja Yoga, o Yoga da meditação, da contemplação, Karma Yoga, o Yoga do caminho da ação e o meu predileto. Bhakti Yoga, o Yoga do caminho da devoção. Todos os caminhos são possibilidade de se realizar Deus. Melhor é que tenhamos um pouquinho deles todos em nós. Tá bom? Esses livros são importantes para ter o caminho de Ramakrishna próximo através de literatura, que não tem nada a ver com realização, tem a ver apenas com apontamento sobre o quão bom será realizar. E, fechando esse livro, eu gostaria de indicar aqui um livro de uma monja da Ordem Rama, Krishna Pravrajika Vrajaprana, que é Vedanta, uma simples introdução. Livro que já indiquei a muitos dos meus amigos e, inclusive, pretendo fazer uma série de vídeos de estudo deste livro, que não será um curso, pelo amor de Deus, porque eu não sou digno de dar curso para ninguém. Será uma conversa com amigos a respeito deste livrinho. Eu vou, posteriormente, marcar aqui quando serão postados esses vídeos, que será uma leitura de cada capítulo, comentários, a respeito das perspectivas. Esse livrinho aqui, baratinho, que você encontra na livraria Vedanta, que você encontra na internet com facilidade, custando aí seis, oito reais, dez reais, né? É maravilhosamente informativo, ilustrativo, sintético e não é superficial. quem quer entender o caminho do Vedanta conforme a leitura da ordem Ramakrishna Vivekananda, esse livrinho aqui é uma introdução muito palatável. Tá bom? Irmãos queridos, é isso. Uma pequena resenha aqui sobre livros. Existem muitos outros, muitos outros livros. Eu tenho, sei lá, uns 30 livros sobre o caminho do Vedanta, de Ramakrishna Vivekananda. Esses livros aqui são como assim elementos meio básicos, né? Para se dar início a essa jornada para aqueles que quiserem. Não sou aqui um prosélito de nenhum caminho, não vão ver aqui eu levando ninguém para lugar nenhum, mas eu estou falando sobre o meu espaço, sobre a minha caminhada, né? Que possa ser útil. Um grande abraço a todos no amor de Cristo. Amém.